boa tarde pessoal olha agora vou fazer um vídeo na verdade em breve tá queria só anunciar que eu vou fazer um vídeo sobre até que bonde é estou impressionado na verdade com a qualidade que os produtos dessa empresa tem recentemente descobri que a própria audite a coloraudite epóxi agora também pertence ao grupo até que bonde bom que eu tenho algumas tintas da linha até que bonde super colo geral amarelo tem branco esse branco se não fala memória branco fosco tem esse vermelho vermelho e eu descobri para minha surpresa hoje eu descobri também que tem o desingripante multiuso da tec bonde olha de tudo que eu usei até hoje da tec bonde é simplesmente excepcional eu vou fazer um vídeo específico falando dessas tintas aqui eu tenho algumas tintas da maior concorrente deles agora né eu não quero falar o nome por também não não me adaptar muito bem essas tintas mas eu quero fazer um teste na tinta tec bonde da seguinte forma eu vou fazer um vídeo é com tempo de secagem tempo de toque tempo de teste mecânico eu quero fazer teste de atrito mecânico entre outras peças de ferro queda batida com outro metal enfim vai sair um vídeo vai sair logo logo aqui tem as colas adesivo instantâneo né que é o famoso cianocrilato maravilhoso pressão muito bom que eu uso fita crepe da tec bonde maravilhosa não uso outra só uso essa então assim em breve postarei um vídeo fazendo teste nas tintas nas tintas spray da linha tec bonde a marca que está me surpreendendo eu continuarei a usar a marca eu indico não estou ganhando nada por isso muito pelo contrário tô fazendo porque é algo que eu gosto eu queria compartilhar isso com vocês para quem sabe vocês comprarem também e só vocês terem uma idéia preço dessas tintas em comparação a a concorrência essas tintas têm preço digamos se 40 50 por cento mais barato do que a concorrente é isso aí até breve forte abraço deixa aquele like inscreva no canal fui